Um assunto que está super em alta é a importância de você ter uma diversificação internacional e ativos dolarizados dentro da sua carteira. Com a inflação alta nos Estados Unidos, a taxa de juros lá também precisou aumentar como uma forma de tentar conter a inflação, o que fez com que o dólar continuasse uma moeda muito fortalecida. E pode até ser que você não queira ir para o exterior com o dólar tão alto. Mas por que não deixar o seu dinheiro ir? Eu vou te trazer algumas alternativas de investimentos internacionais. Uma fintech chamada Nomad lançou uma plataforma de investimento onde você pode investir em uma lista de fundos selecionados da BlackRock. Um ponto importante é que o investidor americano costuma ser bem mais arrojado do que o investidor brasileiro. Então um fundo que para eles pode ser considerado como moderado, para nós é considerado um fundo super agressivo. A melhor parte é que investindo em uma carteira de fundo, você não precisa ter o trabalho de ficar selecionando e escolhendo os ativos específicos. Você simplesmente entra na plataforma, escolhe o seu perfil de investidor, que já aparece ali a lista de fundos. Como eu comentei, o investidor brasileiro costuma ser mais conservador. Então ele vai acabar preferindo ter mais ativos de renda fixa na sua carteira. E com a taxa de juros alta nos Estados Unidos, isso é um ponto benéfico para ativos de renda fixa. Então os principais fundos que você encontra na NOMED são o fundo conservador, que vai ter 100% em renda fixa, o fundo moderado, que vai ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável, e o fundo agressivo, que vai ter 60% em renda fixa e 40% em renda variável.